Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Continuando nos assuntos de serviços para intranet, vamos falar hoje sobre controle de navegação, integrando o Samba com o Squid. O ambiente que nós estamos trabalhando possui um servidor principal, onde já implementamos DNS Cache, DHCP, Server e Squid Cache, na aula de compartilhamento de conexão. Implementamos também já um servidor de domínio Samba 4, na aula de Samba ADDC. Então, nós vamos agora fazer com que esse Squid se integre com o Samba, que está rodando nesse servidor, e quando um usuário tentar navegar na internet, ele vai autenticar passando as suas credenciais de acesso para poder buscar informação na internet. Como funciona o controle de acesso do Squid? Existem dois componentes, as ACLs, que são diretivas, e as Access List, que são ações. Uma Access List consiste em uma ação de permissão ou negação seguida de várias diretivas. Então, nós temos aqui uma Access List, do tipo HTTP Access. A permissão, no caso aqui, é a low, é permitir. As permissões podem ser permitir ou negar, a low ou deny. E depois nós temos a ACL, que foi definida. A ACL é definida antes, a diretiva é realizada antes da ação. E ao carregar o arquivo de configuração, o Squid processa todas as linhas da ACL na memória, como teste que pode ser executado em qualquer transação de solicitação. Então, nós temos aqui uma ACL, do tipo SRC, que é um IP de origem. O IP de origem está dentro da nossa rede, o 9268, no caso, a nossa rede é 10. Nossa rede é 1, 9268, 1. Então, nesse exemplo aqui, 9268, 1, 0, seria a nossa rede, barra 24, definindo a rede local. E a Access List, a ação definida, é permitir acesso ao cache para computadores da rede local. Muito bem. Para processar uma transação, essa Access List é usada à medida que cada ação de processamento precisa ocorrer, uma execução de verificação para testar qual ação ou limitações devem ocorrer para a transação. Então, você pode ter diversas Access List, ações definidas, inúmeras diretivas e diversas ações definidas no seu arquivo de configuração do Squid. As diretivas, os ACLs elementos, aqui nós temos uma pequena lista, lá no site do Squid, tem a lista completa, nós vamos usar só uma fração dessas ACLs, para a gente entender como elas funcionam. Nós temos diretivas do tipo, SRC, que é endereço de IP de origem, DST, que é endereço IP de destino, ARP, que é endereço MAC, DST Domain, nome de domínio de servidor, DST Dom, Regex, correspondência de padrão de expressão regular de destino de servidor, Time, que é hora do dia e dia da semana, URL Regex, que é a correspondência de um padrão de expressão regular de URL, URL PF Regex, que é a correspondência de expressão ignorando o protocolo e o nome do host, Port, que é o número da porta, Proton, que é o protocolo, Method, que é o método de solicitação HTTP, ProxAlf, autenticação de usuário por meio de processos externos, e ProxAlf, Regex, correspondência de padrão de expressão regular na autenticação do usuário por meio de processos externos. Essas são as diretivas, uma pequena lista das diretivas possíveis com o Squid. As ações também, uma pequena lista aqui de ações que são possíveis, nós temos o HTTP Access, que é a mais comum, que permite que clientes HTTP, os navegadores, acessem a porta, Cache, que define as respostas que não devem ser armazenadas em cache, AlwaysDirect, controla quais solicitações devem ser encaminhadas diretamente aos servidores de origem, NeverDirect, controla quais solicitações nunca devem ser encaminhadas diretamente para os servidores de origem. Esse é um pequeno exemplo de Access List. Como funciona o processamento? Então, depois de serem definidas as ACLs, as Access List são colocadas no final do arquivo, então nós temos aqui, por exemplo, HTTP Access, Allow ou Deny, que é a permissão que vai ser adicionada, e seguido das ACLs. Essas ACLs que estão na mesma linha, isso aqui é como se fosse um IF, e a condição aqui é AND. Então, AND, se temos duas ACLs, é uma e outra, então eu posso definir que só pode ter usuário autenticado da minha rede IP, então, se a rede é aquela e o usuário está autenticado, então pode navegar. cada linha não sendo atendida, então digamos que essa linha não foi atendida, não deu verdadeiro sobre as ACLs que foram definidas nessa linha, se não deu verdadeiro, não aplica o que foi definido para aquela ação. e passa para a próxima, até que uma das ações definidas no arquivo de configuração atenda a solicitação e então seja executada. Muito bem, nós vamos fazer a integração com o Samba, vamos atualizar o nosso sistema, vamos instalar o SMB Client, que é um cliente do Samba para poder conectar com o servidor de domínio, vamos alterar o etc host para ele reconhecer o nome das marcas ou o nome do servidor de domínio, vamos alterar também o resolve.conf para integrar com o servidor de domínio, vamos criar um arquivinho lá no servidor de domínio dentro de um arquivo que é o arquivo do NetLogon, do arquivo de configuração do servidor de domínio, nós vamos colocar um arquivinho lá dentro chamado proxyout e dentro dele vamos colocar low, que isso é necessário para o funcionamento do Squid com o Samba. O Squid vai tentar ler aquele arquivinho lá dentro, se o usuário tiver permissão, tudo bem. Vamos alterar o Squid.conf, adicionar alguns parâmetros, o offparm é um parâmetro do Squid que busca um programa externo para fazer autenticação, então a gente vai usar esse programa que é o Basic SMB-ALF e vamos buscar aqui o domínio intranet que a gente criou e o IP do servidor de domínio. E vamos definir que essas credenciais autenticadas valem até por uma hora. Vamos criar duas ACLs, uma CL chamada autenticado do tipo proxy-ALF e está definido pela Required, ou seja, obrigatório a autenticação. Uma outra ACL do tipo SRC, com o nome de rede local, com o endereço de IP da nossa rede, da rede dos clientes. Depois nós vamos aplicar duas ações. A primeira ação é allow para rede local and, então lembrando que aqui é sempre um and, rede local e autenticado. Então, se o cliente está na rede local e está autenticado, tem acesso à internet. Se essa regra não for atendida, não deu um alô, vai para a próxima. A próxima é um deny-all, ou seja, quem passou por todas essas regras vai chegar no final, vai ser negado o acesso à política nossa de bloquear acesso à internet se o usuário não estiver autenticado. Primeira regra que a gente vai fazer. E aí, quando o usuário tentar acessar algum site, vai ser solicitado a ele o nome de usuário de domínio. Então, isso facilita o controle, uma vez que você pode desabilitar o usuário lá no servidor de domínio e esse usuário perde o acesso à navegação, então você centraliza. Interessantíssimo. Depois nós vamos fazer alguns exemplos de controle de acesso. Vamos implementar um relatório. SARG é um pacote. Esse pacote está no SID, não está no repositório padrão do Debian, está no repositório SID. Nós vamos ativar o repositório para poder utilizar esse pacote. O SARG é o gerador de relatórios do Squid, baseado no Squid, onde a gente vai ver todos os usuários que estão acessando a internet, o horário, qual site e tudo mais. Interessantíssimo. Para isso, a gente vai ter que habilitar esse repositório SID, fazer a instalação do pacote e depois bloquear o SID. Vamos alterar algumas configurações dentro do ETC SARG, que é o Output Deer, que vai apontar para onde a gente quer que os relatórios sejam exibidos. O Resolve PIS, e aqui ficou atrás a imagem, é o Chasset. Aqui a gente vai colocar o TF8. Depois de configurado, nós temos aqui o relatório rodando já no servidor, com todos os usuários que acessarem a internet, quanto consumiu de internet, quanto consumiu de horário de acesso à internet. Então, interessantíssimo. Esse relatório do SARG, ele é totalmente personalizado, você pode trocar as imagens, trocar a formatação, tem várias opções para se trabalhar com o SARG. E depois, é claro, a gente vai habilitar, a gente vai criar uma autenticação para ser acessado a essa página de relatórios, para que nem todo usuário da rede acesse o relatório de navegação. Então, a gente vai criar aqui uma configuração lá dentro do Apache, e vamos definir uma senha para que, ao acessarmos, ao alguém tentar acessar o relatório de navegação, seja solicitada uma senha. E nós vamos criar essa senha. Então, é isso. Vamos nessa, vamos para a parte prática. Nós já temos o nosso servidor, vamos ligar o nosso servidor, vamos ligar também o nosso servidor Samba e o cliente, a gente já liga. Vamos aguardar aqui o início de configuração do nosso servidor. Então, vamos lá. Vamos atualizar o nosso sistema. Fazer um login com o usuário root. Nano em etc.apt.sus list. Já está configurado certinho desde a última aula, da aula de compartilhamento. de compartilhamento de conexão. Nós não vamos ativar o SID ainda. Vamos salvar. O arquivo de configuração já estava tudo certo. APT Update e APT Full Upgrade. Temos dois pacotes para serem atualizados. Tudo bem. Prontinho. Prontinho. O sistema está tudo atualizado. Vamos lá. Vamos instalar o SMB Client agora. APT Install SMB Client. Sim. 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 Muito bem. SMB Client instalado. Vamos alterar o nome do nosso servidor principal. Ele está com aquele nome padrão da instalação. Nós vamos alterar esse nome para Vamos colocar aqui HostName CTL Comando 7 Traço HostName. A gente vai trocar o nome desse nosso servidor. Vamos chamá-lo de Proxy SRV. Pronto. Meu servidor vai chamar Proxy SRV. Você dá um cat em etc.host Name. HostName. Já tem o novo nome da máquina. Vamos alterar também o ETC Hosts. E aqui 127.0.1 permanece. Não tire isso. 9268.1.1 é o IP desse servidor. Proxy SRV Intranet Ponto Minha Empresa Ponto com Proxy SRV Muito bem. Salvei. Próxima configuração. O Resolve Conf. Vamos editar o ETC Resolve .conf Atenção para o Resolve.conf Como já foi falado na aula de compartilhamento de conexão. Se você tem o software Resolve Conf instalado esse arquivo ele será um arquivo dinâmico toda vez que você reiniciar vai perder os dados. Então se essa mensagem apareceu olha só ele está falando que o seu Resolve Conf é dinâmico. Não adianta você editar isso aqui porque vai sobrescrever. Então nós vamos fazer o seguinte vamos sair desse arquivo Ctrl X e vamos remover o Resolve Conf. PT Remove Resolve Conf Sim Ok O Resolve Conf foi removido agora vamos alterar o ETC Resolve .conf Vamos apagar essas linhas e vamos colocar aqui Domain Intranet.minhaempresa.com Search Intranet.minhaempresa.com Intranet.minhaempresa.com Name server o IP do nosso servidor Samba esse aqui que está resolvendo os nomes de domínio da nossa rede A gente já fez essa alteração Da funcionamento da rede Na aula do Samba Então se liga lá É o IP 192.168.1.2 Muito bem Salvar, sair Ok Vamos agora dar um reboot aqui no nosso Servidor Enquanto o servidor vai reiniciando Vamos lá no nosso Servidor De domínio Certo, vamos aqui Autenticar root Existe um compartilhamento Eu vou abrir aqui o arquivo ETC Samba SMB.conf Existe um compartilhamento Esse aqui é o servidor de domínio Active Direct Domain Controller Nós temos lá na outra aula Este servidor tem dois compartilhamentos O SysVol E o NetLogon NetLogon É um compartilhamento padrão Que todas as máquinas Windows Acabam buscando na hora Do login Então quando faz login Eles buscam Alguns scripts Algumas coisas que estão Dentro do NetLogon E é lá dentro do NetLogon Que nós vamos colocar um arquivinho Então o NetLogon O caminho do NetLogon Pode mudar Dependendo das configurações De sua rede Então o caminho do NetLogon Do meu servidor É Varlib Samba SysVol Intranet.minhaempresa.com Barra scripts É um diretório Então confira Dentro do ETC Samba SMB.conf Para onde é que o seu NetLogon está apontando Então eu vou Criar um arquivo Nano Barra Var Lib Ou melhor Vamos fazer o seguinte CD Barra Var Barra Lib Bem didático Samba SysVol Intranet Scripts É um diretório LS Menos ALH Não tem nada no diretório Então a gente vai criar um arquivinho Aqui dentro Chamado Proxy.alf Porque o script Do Basic.smb.alf Busca esse arquivo aqui O proxy.alf Então vamos criar um arquivo aqui Chamado Proxy.alf E dentro desse arquivo Nós só vamos colocar A palavra Allow Porque se ele conseguir Acessar É porque Ele tem permissão O usuário está válido Ele acessou o NetLogon Então ele vai pegar aquele Allow Dentro do script E o Squid Vai entender Que o usuário tem Permissão Vou dar um Ctrl X Sim Prontinho Se eu der um Cat agora Aqui em proxy Alph Alô está escrito lá dentro Vou também mudar A permissão A permissão De leitura Proxy.smb.of Chmod A mais R Proxy.alf Muito bem Já fizemos isso Essa é a única configuração Que a gente faz lá no Samba Servidor Agora vamos voltar Para o screen Posso dar um exit Aqui no Samba Servidor E voltar Para o nosso Servidor principal De conexão Que a gente já mudou O nome dele Agora para Proxy.srv Opa Vamos lá Proxy.srv Root Vamos cantar aqui Ping Em Samba PDC Beleza Ping está funcionando Ping Em proxy SRV Beleza Tudo certinho Já Então vamos lá Antes da gente Testar A configuração Eu vou testar Esse aplicativo Fora Do Squid Que é o Basic SMB.alf Vamos chamar ele aqui O SR O caminho dele É o SR Lib Lib Squid 3 S É Basic SMB.alf Muito bem Vou colocar aqui Um parâmetro Que não está No arquivo de configuração Esse menos D Para eu poder Informar o usuário Sem manualmente E vou testar aqui Menos W Intranet Que é o nome do meu domínio Menos U Que é o nome do meu servidor O 9.2 O 6.1.2 Então essa configuração Foi definida Aqui no nosso Ambiente Que a gente já vem construindo Se você não está usando Esse ambiente Confira o IP Do teu servidor De domínio E o nome do teu domínio A gente chama aqui De intranet Vou dar um enter Muito bem Agora o consultor está piscando Eu vou informar O nome de usuário E uma senha Eu vou colocar aqui O tipo de usuário Que eu criei Ela foi Pedrinho Pedrinho E a senha Pedrinho Era password Ok Respondeu ok Então significa Que o usuário Pedrinho Conseguiu acessar O Samba PDC Netlogan Proxy Está certinha A gente pode editar O ETC Squid Squid Conf Agora Então vamos adicionar Aqui no Squid Conf Duas Configurações Alf Alf Param Alf Param Né Parâmetro Basic Program Program E aí Onde está o programa O SR Onde está o Programa externo O SR Lib Squid 3 Basic SMB Alf Domínio Domínio É Intranet E o servidor O maiúsculo É case sensitive Fica atento a isso 92008.1.2 E também Alf Am Basic Credential Credentials 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 Ttl Credentials Credentials Ttl Qual o tempo? É o time to leave Das credenciais Né O tempo de Vida Uma hora E a hora Aqui é no singular Uma hora No plural Uma hora No plural É a configuração Muito bem Então vou criar agora Uma ACL Já tem uma ACL Aqui embaixo Chamada Rede local Que a gente fez Na última aula Então as ACL São as Diretivas E aqui são As ações Ok As ações E as diretivas A ACL Vamos chamar a ACL De Autenticado Autenticado Ela é do tipo Ela é do tipo Proxy Out E o valor dela Requerida Required Muito bem A outra é SRC E o endereço Da rede Local Endereço Da rede Local 9268.1.2 Muito bem A ação é HTPX Allow Ou seja Permitir Para a rede Local Já estava permitindo E agora Também Autenticado Então Lembrando Que aqui é um End Se esse End For atendido Aplica A ação Então se for Da rede E estiver Autenticado Libera Caso contrário BTP Access Deny All Nega Todo mundo Muito bem Então aqui nós temos uma configuração Mínima De navegação Autenticada Salvar Sim Vamos testar Aqui De configuração Squid Menos K Check Muito bem Squid Menos K Reconfigure Muito bom Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui Assista lá A aula de Compartilamento de conexão Eu estou usando o comando Mais rápido Aqui do Squid Vou dar o start Agora no cliente Da minha rede Deixar esse cliente Iniciar Vamos criar um novo usuário Também no domínio Não, vamos criar um novo usuário No domínio Root 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 Opa, não Root Root Root, não SM Samba Tools User Não Create Deixa eu dar o menos menos help aqui Eu nunca lembro o que vem primeiro Vem User E depois create Isso aí Samba Tool User Create Maria Pronto Nova senha para a Maria Opa Ah, já tinha uma Maria Vou colocar então Joana Joana Foi criada com sucesso Então vamos testar a navegação desse novo usuário Vamos entrar aqui com outro usuário Joana Vamos aguardar o Windows carregar Se o usuário está autenticando pela primeira vez Muito bem O usuário Joana Autenticou com sucesso Vamos tentar acessar a internet A gente está carregando as configurações ainda Primeira execução do usuário Muito bem Vamos buscar aqui um site Olha só Ao tentar navegar na internet O que aparece? Que o proxy exige o nome de usuário e senha para a navegação Vamos colocar aqui Joana Joana Isso E a senha Do domínio que a Joana possui Prontinho Joana já está Navegando na internet Agora Se nós acessarmos O nosso servidor Tem o menos F Barra var Log Squid access Log Pipe cze Olha só A autenticação O usuário Joana está navegando Perceba que a máquina Está tentando acessar algumas outras coisas Que a própria O Windows está tentando Buscar o Windows update Não está indo Está dando acesso negado Porque não está autenticado Depois a gente vai liberar Algumas outras Alguns outros acessos Sem Autenticação de usuário Muito bem Continuando Vamos para a Configuração Do relatório Para configurarmos o relatório Nós vamos alterar o nosso ETC Squid Squid Conf Opa Perdão Não é Squid Conf não É o ETC APT Sussist List Vamos colocar um repositório Novo aqui Ctrl K Ctrl U Ctrl U Para copiar e colar Vamos habilitar Um repositório Chamado Seed Só para a gente instalar o SARG E depois a gente desabilita Ctrl X Sim APT Update Novo aqui no Novo aqui no Novo aqui no Novo aqui no Prontinho, atualizado. Mas não vamos fazer um full upgrade aqui, porque senão ele vai atualizar todos os pacotes para o repositório SID. E o SID não é um repositório estável. Ele é um repositório de aplicações que ainda estão em desenvolvimento. Vamos só instalar o que a gente precisa aqui, que é o apt install sarg. O sarg será instalado e depois a gente tira o SID do repositório. Vou apertar o Q aqui de kit. Prontinho, umas informações. Muito bem, algumas atualizações que ele vai fazer. Reiniciar o serviço durante a instalação. Sim. Deixa ele rodar todas as atualizações necessárias. Algumas bibliotecas podem ser atualizadas por conta da dependência do sarg. E aí o Debian vai acabar atualizando aquela versão da biblioteca. Ok. Manter a versão instalada, atual. Prontinho, o sarg está instalado. Agora vamos voltar lá no ETC apt-sansyslists e comentar aqui o SID. Ctrl X, sim. E apt-update de novo. Para ele atualizar a lista de pacotes e não buscar mais nada lá no SID. Importante isso. Só aguardar. Prontinho. Então o sarg está instalado. Vamos alterar o ETC sarg, sarg.conf. Aqui no ETC sarg, sarg.conf, você pode alterar diversas partes do arquivo. Por exemplo, título do relatório. Você pode colocar como você quiser. Por exemplo, relatório de acesso à internet. Muito bem. Tem alguns parâmetros que nós vamos alterar aqui dentro do arquivo de configuração. Um deles é outputdir. Outputdir, por default, está indo para varlibsarg. Nós vamos mandar para varwww.html.squid.reports. Para que a gente possa acessar o relatório de navegação. Vamos ver outra tag importante. Essa resolveip. O arquivo de configuração está vindo com um probleminha. Coloca o yes aqui, que já vai resolver. Resolveip e yes. E tem uma outra tag, que é a tag do... Vamos achar aqui. Aqui. Do char 7. Está vindo com um latim 1. Vamos comentar esse char 7 aqui. Vamos colocar char 7. O tf8. O tf8 é o padrão do char 7 do Linux. Do Linux. Isso aí vai gerar certinho, sem erros de acentuação e tudo mais no relatório. Ctrl X. Sim. Prontinho. Nosso sarg já está instalado, configurado. Para executar o sarg, falta eu colocar no slide que eu não coloquei. O sarg é um comando que a gente executa manualmente. Então, quando você executar o sarg, ele faz os relatórios. Quando você executar o sarg de novo, ele faz os relatórios e atualiza o sistema. Então, nós vamos colocar o sarg para rodar dentro do crontab do nosso sistema. O cron é o gerenciador de tarefas do Linux. Vamos alterar aqui. Nano etc. crontab. O crontab é o gerenciador de tarefas do Linux. Então, eu quero que seja executado toda hora. Então, nós temos aqui o formato minuto, hora, dia, mês e dia da semana. Então, eu quero ser executado todo minuto 55. Toda hora, vamos colocar aqui 23. Então, as 23h55 de todos os dias. 23h55 de todos os dias, de todos os meses, opa, de todos os meses, de todas as semanas. Isso, de todos os dias da semana, todos os meses, dia do mês. Isso. O usuário root vai executar o comando sarg. Prontinho. Então, todo dia, às 23h55, o comando sarg vai executar automaticamente e vai registrar todos os acessos no nosso de navegação. Ok? Então, ctrl x, sim. Já está no crontab, eu posso reiniciar o serviço. System, ctl, restart, cron. O serviço do crontab foi reiniciado. E vou executar manualmente. Sarg, pronto. Eu executei várias vezes manualmente. Não tem problema nenhum. Vamos lá no cliente Windows agora para ver os relatórios de navegação. Então, está IP direto do servidor, 92.68.1.1. Aí, isso foi. Barra, squid, reports. Reports. Muito bem. Eu estou acessando já o relatório. Eu alterei o relatório, chamando de relatório de acesso à internet. Clicando aqui em arquivo do período, por exemplo, eu consigo ver todos os acessos do usuário Joana. O usuário Joana acessou o UOL, a gente tinha acessado mesmo. Mas tudo que vem junto com os sites que a gente acessa, a gente consegue ter um relatório completo. Tem um relatório por horário. Olha só, Joana, às 20 horas do dia 8 do 9, gastou 9 megabytes de internet. Tem também gráfico por dia, quantos megabytes consumiu aquele usuário acessando a internet. Nós temos aqui top sites, por exemplo, de toda a rede. Então, o site mais acessado foi o UOL. Nós temos os acessos negados que foram realizados. O WhatsApp do Google.com está com acesso negado para o usuário. O acesso negado aqui. O IP no 1.10. Nós temos o site usuário, acesso negado. Nós temos aqui o que a máquina está acessando. Está tentando acessar Microsoft.com. Windows.com, Microsoft.com, MSN.com. Basicamente, é tudo que a máquina está tentando acessar e não foi liberado esse acesso, por exemplo. Tem os horários de acesso, das requisições que a máquina fez, cada horário. Então, é um relatório muito interessante para vocês aprofundarem o conhecimento nele posteriormente. O problema é que ele não pode ficar aberto dentro da rede para ninguém ficar acessando o relatório dos usuários. Então, vamos fechar esse arquivo, esse relatório. Nós vamos lá no servidor e colocar um usuário e senha no nosso arquivo de configuração. Para isso, nós vamos editar o arquivo ETC Apache 2. sites enable 0 0 0 0 default.conf. Vamos tirar aqui algumas linhas, os comentários. Tem algumas coisas que são inúteis aqui dentro. Pronto, vamos deixar só essa virtual host. Tira essa serve de mim e deixa só documento útil. Isso que interessa. Vamos criar uma tag directory. Tag directory. Onde é o diretório? É o var www.html.squid.reports. Então, é esse diretório que eu quero. Allow override. Autoconf. Autoconfig. Autoconfig. E fecho. Essa directory. Muito bem. Fechei. Já fiz a configuração do default. Vou criar um arquivo .htaccess dentro do diretório SquidReport com as... Definições de onde ele deve buscar a senha. Então, vou editar o arquivo. Nano. Var www.html.squid.reports. Vou criar esse arquivo .htaccess. htaccess. 2c, 1e, 2s. Muito bem. Aqui dentro eu vou colocar. Alphetype. Basic. Alphname. Área reservada. Aqui a mensagem vai aparecer para o usuário. Alph. User. File. Que é onde está o arquivo com as senhas. Está dentro de var www.senhas. Coloca dentro de html, tá? Está disponível a internet. Senhas. Chamei de senhas para pular. Não tem problema. Require. Valid. User. E essas são as configurações. Então, dentro de var www.senhas. Eu vou criar esse arquivo agora. Com um ht. Password. Menos c para criar. Porque esse arquivo ainda não existe. Var www.senhas. Foi esse o nome do arquivo que eu chamei. E vou criar um usuário. O usuário eu vou chamar de sarg. Muito bem. Agora ele pede para a gente cadastrar uma senha. Eu vou colocar uma senha. Prontinho. Já foi adicionado o usuário sarg. Então, lá no servidor, depois de ter criado a senha. System. CTL. Restart. Apache. Reclamou. O que ele reclamou? ETC. Apache. Dois sites. Enable. Realizar o default. Tem alguma coisinha aqui. Aqui. O fecha directory. Faltou o cito. Directory. Pronto. Alterei esse arquivo. Reiniciar. O Apache. Apache reiniciou normalmente. Agora. Sem problema. Já vai começar a pedir senha no Windows. Vamos lá. Fecha aqui no Windows. O 92001.1.1.1. Squid Reports. Senha do Squid. E agora sim. Ele está pedindo uma outra senha. Que é a senha. Que a gente criou. Para o usuário. Que aqui é aquele usuário SARG. Vou colocar uma senha qualquer. O usuário não aceita. Vou colocar o usuário SARG. A senha correta. Agora sim. O nosso relatório está protegido com usuário e senha. Então é isso pessoal. E o mais importante de hoje. Era a integração com o Samba. Que isso possibilita um controle muito maior de acesso. Dentro da nossa rede. Então valeu. Abraços. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.